Cê tem os mano que fala na net, eu tenho os mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano, cês tão fodidos Eu das batalhas de rima, sempre mudo o clima, me chamem de gloca no travo Quando os cria me vê passando, parece NPC Jônio brabo, Jônio brabo Salve, sou rapaziada, Jônio MC, pega os outros bagulho, manda link aí pra tropa Legal, 15 minutos de simplesmente prado, vou dar ruim Foda a geração, só MC brabo, prado magrão, só cão que essa geração aí Trouxe pra batalha, sou moleque ruim Pra poder viralizar a geração que vem depois Geração de drop, de beat, de flowzinho chato, cansativo Tem uma pancha, essas povo Ó, o magrão, o prado, o grafite, o guri, o barreto Só moleque ruim Vem na geração, vagabundo dá valor Aparece os outros povos, não precisa nem citar o nome É foda, né? Complicado Te falo Tudo não é justo, eu sei bem isso Tá suave, vou batendo em você Sem maldade eu encaixo no tom Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom Pode atirar 20 balas do meu peito Que se não acertar nenhuma da minha cima Eu vou estar na história do mesmo jeito Na história do mesmo jeito Pra te atirar nesse show Você quer que eu atire Quem quer? Gripom, gripom Tá entendendo? Eu só faço o meu show O que você faz se chama freestyle O que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rimar Gripom, gripom É o BBC de Guarulhos Sou flum, sou flum Agora cê sabe que eu vou dominar o morro É que eu sou a cara da negocia E faço fazer minha cara Hoje eu tô bateiro de famoso Entende? Passeiro de fogo Não pega fogo Cê sabe que o rap, mano, tá na minha veia Não sei se vai ser a mesma fita que o Lino Hoje eu sei que eu ganho a norte Em segundo eu buscar a aldeia O Lino é o limite O santo é o santo Cê tá achando um monstro Você vai picar de canto Hoje cê vem na norte Só pra bater em famoso Pode começar o trampo Buscar eles no meu bolso Você acha que é fita? Você é uma boda Cê sabe que agora Cê só tomou uma rajada Tem uma voz na tela Lenta de decorada Cê sabe, cobrado Você vai passar mal De fato, pesado Eu sou um parafal Cê acha o perigo? Você é um animal Se cê tá no perigo Você tá no meu quintal Tá entendendo? Você já ficou pra trás Eu tenho isso no peito Então acelera mais Eu não preciso de norte Não preciso de aldeia Eu sou a zona norte Isso tá na minha veia Sabe por que ninguém quer seu THM? Porque ele quer seu prado Aí você é um cara afaito Pra me ser um prado Tem que ser branco Tem que ficar muito mais grano Eu tô suado Por isso que eu vou te guardar Na minha bebe Você é branco Eu te espanto Pra que que eu vou ser branco? Você sou branco de swag Então Pelo menos Só que agora vai ser parafista Se você quer entrar nesse assusto Então o prado vai fazer uma lista Pra você conseguir seu prado Pega o caderno e põe na sua mochila Fica mais branco Fica mais roido E ganha tudo que cê não ganhou na vida Acorda pra vida seu vacilão Rima sério comigo Que eu não sou o tubarão E tá ligado Que vocês não arrumam nada Enquanto eu rimo sério Cês brincam de palhaçada Eu rimo sério Eu sou melhor no que eu faço Ah tá Eu sou o prado Sem maldade Pelo seu ego E sua vaidade Cê tá vendado Meu parceiro Então vem tranquilo E não adianta Ignorância Porque a ambição foi confundida E você transformou em ganância Fez isso aí Deixar você no topo do mundo Cê só olha correr na sua barriga Mas aí respeita vagabundo Que aonde eu tiver Você não é primeiro e nem segundo Nós veio fazer o bagulho e valer gordinho O rap é pra todo mundo E pra você ter que entender Eu dizer que eu sou bom Não é pra diminuir você Tá ligado meu parceiro Eu sempre faço o que eu prego Não venha confundir minha autoestima Com meu ego Cê tá vendado E aqui não é vacilação Rimava no meu quarto sozinho Com depressão E agora Vocês vai ter que me escutar Eu vou continuar melhor Enquanto ninguém derrubar Não vou deixar sua cabeça na minha porta A cabeça na sua porta Não entendi por que eu sou frio A sua rima é idiota Até porque Tá sufrido em cima da batida O meu crânio é a coisa Mas três horas Que você conquistou na tua vida Tão precioso que eu joguei fora Olha como ele é foda Você tá ligado Cê não desenrola Sigo batendo a rima pesada Cê tá ligado moleque E além Olha o gol pesado do lado Eu sei fazer essa merda também Você falou sobre pontuação Você falou sobre pontuação Mas tá ligado Você estava na esquina Mas o seu ponto foi em vão Porque eu sei que aqui Cê não domina A interrogação é você Você tá procurando Sobre estima E a exclamação é a patéia Gritando pra todas as minhas rimas É como eu já tava tudo vindo Aqui tá na essência Era um ponto final Rap foi minha reticência Eu vim de Pernambuco Através do ponto correio Realmente interrogação De onde esse cara veio? Cê não tinha falado Que tinha vindo do Nordeste Então se ninguém sabe Da onde você vem Cê não manda um papo que preste Tá entendendo Você é fiote Tá ligado Você tá no corre Ninguém sabe Da onde cê vem Geral sabe É a cara da norte Sabe por que você vai morrer? A cara porque só tem dispo pra matar Quem bota a cara morrer Eu vou ter a cara morrer Em todo São Paulo Em todos os cantos Olha que eu sou de São Paulo Prestão desse jeito Nascido no Nordeste Você se tem um título Que cê não tem Como que é a cara de SP É o gordinho da norte Há cinco anos Ela é o gordão da Oeste Aê Sabe por que cê não fala Que é a cara de São Paulo? Você sabe que você rima bem Mas cê tem medo de ser atacado Eu botei minha cara pra morrer Eu botei o meu ego pra essa cena E que se foda as balas que eu tomei Peito de aço não cria o problema Parceiro Isso daí nem é uma construção Você fala que é a cara Se transforma em um palastrão Sabe como é que eu virei a cara de SP? Foi batalhando na rima Ganhou o nacional Rimando na Colômbia e rimando na Argentina Eu já perdi no regional Eu já perdi no estadual Sim, isso é verdade, bigão Eu não pisei no nacional Tal vez não era minha vez Porque agora você é um idiota Uns nasceram pra pisar em BH Outros nasceram pra pisar na Europa Essa é punch Essa é punch Essa é punch Essa é punch Você não é ninguém Pra mim é só um Zé Bum Bum Quando ele paga que vai fazer um gol E chora igual da B Depois de um 7 a 1 Eu não posso e eu sou ninguém Tudo bem Eu sou ninguém, sou mais um vagabundo Porque eu tô rimando como ninguém Mas eu tô te pancando igualzinho todo mundo Eu que não sou folgado Só minha calça que é folgada E eu podia apanhar pra todo mundo Aprendi que todo mundo não é nada Eu ouvi que posso aprender Mas você que fala de sala Eu jogava futebol e fazia rima Que que foda sua aula Demorou, você acha que cê é monso Sem teu pensamento de menino Quem tá achando que o tudo é nada Vai ter tudo na mão e vai ficar assistindo Aí você se acostuma com nada Aí cê vai ver que você é mais um louco Você acha que todo mundo é nada Eu vi todo mundo ser tudo e fiz com pouco Fazer com pouco não é o seu melhor do Brasil Eu sou mais louco que eu já vi Mas sou o melhor louco que minha mãe já viu Eu sou mais louco que cê já viu Te batendo só que isso é uma piada Que que é o conhecido na batalha Hoje o tudo apanha pro nada Nossa, lembrei da punch Nossa, não era eu que era nada Tem que explicar Primeiro eu era o excluído Agora você quer tá no meu lugar Você vai perder pra mim Você não é rua Você até que dói Síndrome de playboy Vem a favela e quer ser um herói Puta que pariu Aí é porra Essa batalha é foda também Pra você entender como funciona É hora da janta Mas quem vai virar o moço Eu falei que era bitbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me ferecer Você inclinou o nariz E aí eu voendo seu pescoço O que é que eu tô dopando na sua cara Eu tô chutando Sinceramente sabe quando eu tô improvisando Continuando andar de fuzilheira Então segura o queijo Pra ele não cair quando cê viu black E mano Tá bitindo o que? Não vai ter como um prado mano Sinceramente na sua cara Você sabe de fato Eu vou pra quê? Que queijo que caiu? Você acha que meu queijo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te huminei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você Eita porra Você faz um pão Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te quebro na minha palma Você faz um pão Você canta em baladinha E aí minha música Eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral Não é de sala de aula Você já manda mal Na sua escola O brincante que faz um sarau Tem uma diferença Você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural Eu tô um faletal E que vou ter um fato O otário é natural Eu tô com você no pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho Uma atividade paranormal Ai papai Pão doa pro bordão E você não vai arrumar nada Pra mim você é um trouxa Tá ligado não mais bem Do que você Vem com as coxas Depois dessa batalha Você vai sair com a cara roxa Manda punch Você faz assim Mas contra mim De volta a força Tô com você que te bater Com certeza eu tô sabendo Você não faz R.A.P E o cara eu venho da Norte Ele é pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo Tô acabou de conhecer Tô com a cidade do parceiro Tô bem forte Eu sei que você é bom Que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo E você vir que eu tá com a sorte Você vai conhecer o canino Do monstro Da Zona Norte Olha... Toda batida sabe que eu te degolo Você tá ligado que agora você no solo Ele fala que o solo é sagrado Aí eu não decolo Mas quando você copa no chão Você estraga o solo Tá entendendo? Que agora esse é o movimento Bato em você na batalha E não me arrependo Você tomou com o prato Então lamento Que hoje seu solo sagrado vai virar o solo sangrento Não, não Não vai virar solo sangrento Sabe que agora eu falo alto Black que te bate só com presença de palco Eu sou no estadual, só de massa e fodida Eu sou eu estadual, é minha terra prometida Essa é a nossa diferença, eu tô na memória Você tá no estadual, eu tô na história Sabe que aqui é essa memória Sentiu o cheirinho na copa e perdeu na eliminatória Eita porra, gordão Caraca, o gordão tá na ruindade Fala, o moleque tem punch, velho O melhor da geração dele Mas agora você vai só ficar na fase O melhor vai perder na primeira fase Não gosta da presença, não gosta que eu grito Um minuto de silêncio em homenagem pela morte do favorito Pronto, já fizeram Esse foi o silêncio, silêncio do 3x0 Faz tudo na força Aê, aê A porra Hoje eu te bati, você vai pra bunda Volta pra caraguá com o pé do prato, o dedo não é só puro Esse é o prato Mano aí, voltaram Perder pra mim, se arrepender de ter voltado A porra Eu vou bater na cara e é do máximo respeito Todos sabem que você é fusão A cara de São Paulo vai perder pra essa nova geração Legal Só que agora você vai tomar pau Essa rima não é de nível nacional Que esse povo aí, você vai prender no regional Tchau Viu que o drop tava vindo, tá ligado? Preparou a rima até dropar É, esse gordão não é bobo não, né? Que pau Só, lá, a pé de rato Vai, pê, 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 pê Isso eu mostro que cê é fraco Ih, você me calma, foi profundo Isso é rato, eu não é nada Comissão de vagabundo Ah, será que o brasileiro? Nem todo rato é um rato maluqueiro Emíquem, minha construção é de pedeiro O rato de varal tomou com o rato de poeiro Ah, 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 ah Ah, ah, ah Eu sou tipo rata do rir Vou bater no tempo que eu vou mandar no frio Foi isso que sua rima é feia Rato tipo rata do rir mandou na cozinha E eu vou mandar na veia Rato Subindo é vacilão Cinco estrelas é o restaurante do voidão Rato Rato do rincuzão Acabou de cana na panela de pressão Meu amor, ele errou a entrega Deixou a faixa e o queixo na mão do gordo Essa aí o gordão foi até meio desnecessário Caralho, nessa aí ele vai passar o carro Cê é louco Você tomou no cu Mas não do jeito que cê quer Cê é louco Essa rima aí é muito ruim Talho, quantas vezes você foi amassado Quantas vezes você foi amassado Eu acho que uma vez Aquela vez que eu fui forjado Eu tô ligado como é que é Você é movado a bunda Tá perdendo a batalha Aí vem e fala Ah, tá com medo minha bunda Ela vem e fala Minha bunda, minha bunda O Johnny Tarado fica de pau duro Você tá ligado que isso é verdade Mano, se você falar que isso é mentira Você tá de desumildade Mikezinho Esse é seu trabalho Eles discutem Você olha Manja rola Do cara Tudo bem, rimando Hoje eu te acerto Quando eu joguei meu rabão na sua cara Você ficou quieto RAP, aceita A gente não comeu A gente comeu Volta de ré Hoje você tomou no cu Mas não do jeito que cê quer Essa rima é muito Tô na ação Olha que engraçado O RAP é alimentação Só que você sabe bem Que o verso é perfeito Você é minha inspiração Não importa Eu colo o outro Eu te faço tudo Mas você sabe bem Mas aqui hoje eu vou além Até porque eu que... Cara do Prado, pede Porque você sabe bem Meu parceiro Verdade hoje tá desinibida É o Prado Na verdade ele é o pado Toma curso na sua vida Você tá entendendo, meu mano Por isso eu chego Esse que é o curso Olha que engraçado, meu mano Fiz a referência Aquele desenho dos ursos Só que você sabe bem Meu mano que agora eu chego Eu faço com amor Na verdade não é filha de lixo Minha mente até no lixão Nasce flor Só que eu vou te bater Você quer o quê? Com quem, Joe? Com certeza o Prado te quebra Você tá ligado Que agora é meu show Você vai tomar um tiro E é flow, flow Se eu fosse sua inspiração Você tinha punch Não mandava só flow Mas só flow Você quer falar o quê? Pra mim você vai perder Tá ligado Que o Prado acabar com você Na batalha Isso vai acontecer Eu também tenho flow E eu acho isso muito fácil de fazer E é por isso Que eu não tirei a mão do bolso Que eu tô procurando você Gordão embaçado né Caralho Gordão embaçado Ele tem muita punch Tem uma batalha minha Eu sempre lembro Quando eu vejo Eu vou com o Armbado Prado Uma batalha minha Com ele no Coliseu Mano Na moral Uma das batalhas Que eu mais gosto Caralho Primeira batalha minha Com o Gordão Na segunda Não arrimou Vai ser arrimado mais de moço Mas foi um round só Primeira batalha é batalha Tá ligado? Tá porra O bagulho foi muito legal Você é louco O Gordão me Me animou Tá ligado? Na batalha Me deu um gás Mano O bagulho ficou muito de verdade Esse Gordão arrimar muito Muito punch Tá ligado? Muito entrega É muito bom rimar com ele Esse moleque é foda Pra mim é um dos melhores Que eu vi rimar até hoje Te falo Se tiver um top 10 De melhor MC aí Que eu vi rimar Gordão tá Moleque é punch Moleque é rima Ah, Aracé É louco O Gordão é embaçado Puta que pariu Te falo Caralho Feia troca Boa quarta-feira pra nós Vejam o vídeo O que vocês acharam Toma gente ter misturado Muita fé Comenta brava Pra não gravar o rex Tá ligado? Que é nóis Tê